Ontem eu fui assistir dois filmes ótimos com a calma. O que é que você fez? Nova York, Eu Te Amo e A Mente Que Mês, com o maior convite. João Valdez. Tá bacia a academia. Eu até pensei que depois... Tá bacia a hora, mas aí eu tava ali, eu... Vem cá. Almoçamos lá com Severino. Essa conheço também. Eu vejo o barulho dos seus olhos, as doentes do rio. Almoçamos lá com o ar. Vejo a mesma luz. Vejo o céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor. Só vou viver a mim. A mim que vive pra encontrar. Almoçamos lá com o seu olhar. A parte que sou um gay. Só sei que sou louco. Mulher e pra mim ela é linda. De maracó. E aí eu até meρά. Carioca. Carioca. Pa, pa, aí a riá flaws, e a riá Violah e. T, t, tám, tám. T, tám, tám. Amém.